Aí mano, beleza? Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá ganhando aí a caixa verde, tá? Desse mapa aqui, eu vou tá deixando um mapa aí para vocês estarem aí jogando Eu escolhi o hospital, tá? Vai aparecer umas opções e eu escolhi aí como um hospital, né? O que você vai ter que fazer? A gente vai ter que conversar com esse cara Mas eu já ganhei o evento, tá? Você vai conversar com esse cara, apertar em S Quando você terminar, ele vai ter uma seta e você vai ter que pisar aqui em cima, apertar em S Apertando em S, vai aparecer essas opções Você vai sentar aqui, ou você pode ficar em pé E você tem que ir respondendo aqui as perguntas, né? Aqui vai ter as perguntas Se você saber inglês é melhor, porque assim você vai guardando Você pode ver até o vídeo aqui, agora algumas eu não sei, tá? Então, algumas aqui eu não sei Eu tô semendo essas duas, hein? Olha eu aqui Eu quero um remédio de dormir, cê é louco Eu de novo Mano, eu quero dormir demais, hein? É, aqui só tem eu e ele, né? Esse daqui seria esse? Seria esse Ok Esse daqui Mano, acho que eu já guardei as opções Ah, as coisas, né? Esse daqui é de dormir Esse daqui é essa coisinha aqui, né? Esse daqui acho que seria... Não, seria o band-aid Ok, beleza Remédio para dormir Outra pessoa... O outro cara também tá aqui, né? Esse daqui seria o band-aid Eu não sei qual que é o último ali, hein? Eu não sei a fala do último Beleza, cadê eu? Ali, eu ali, ó Cê é louco E essas daqui? Não, errei Errei Agora seria esse Ah, entendi Tá Tá bom Hum, esse... Não, era o outro Mas eu tô ruim demais Tá Cê vai ter que responder 10 perguntas, tá? Quando cê terminar aí de responder as 10 perguntas Cês vão vir aqui Quando cês saírem Vai tá aparecendo essa telinha Vai conversar com ele E já vai tá recebendo o emblema, tá? Então cê vai ter que responder aí 10 pessoas ali, tá? Então É bem fácil aí De tá ganhando esse emblema Então é isso Fique com Deus E Valeu